A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como relatores. Projetos de lei nº 1.830 e 1.900, 4.248 e 827, no primeiro turno, e projeto de lei nº 598, 2019, em turno único. A presidência avoca para si. Projeto de lei nº 739, 2019, em primeiro turno, deputado Raul Belém, como relator. Projeto de lei nº 3.418, 2016, em primeiro turno, deputado Oswaldo Lopes, como relator. Passe a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Passo a presidência... Leitura do requerimento do deputado Gustavo Santana. O deputado que ele subscreve requer a vossa excelência, nos termos regimentais, que seja realizada audiência pública para debater as ações de fiscalização ambiental no estado de Minas Gerais. requerimento do deputado Raul Belém. Deputado, nos termos regimentais, solicita que seja realizada visita técnica ao Ministério Público de Minas Gerais para discutir sobre as exigências de estudo de impacto ambiental para o licenciamento de projetos agrocivo e pastoriz de área maior de mil hectares. Requer ainda que seja convidado o secretário de Estado de Meio Ambiente para acompanhamento dessa visita. Requerimento do deputado Mauro Tamonte. Requer, nos termos regimentais, que seja encaminhada ao CEMAD pedido de providência para que apure, com a devida urgência, o vazamento de gases ou produtos químicos da refinaria Gabriel Passa, em Betim, haja vista a denúncia de moradelos de Brité, que vem sofrendo durante a noite com a inalilação desses produtos. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez, os deputados que concordam, permaneçam como estão, aprovados. Passa a presidência o deputado Oswaldo Lopes para fazer retura de nossos requerimentos. Com a palavra, o deputado Noraldino Júnior, presidente da Comissão de Meio Ambiente, para apresentar requerimentos de sua autoria. O deputado que é subscredo, requer, nos termos regimentais, que seja realizada a audiência pública para debater a minuta da resolução do Conselho Regional de Medicina e Veterinária do Estado de Minas Gerais, que dispõe sobre a normatização dos procedimentos de contracepção de cães e gatos em ações pontuais e programas de cidadania cirúrgica em regime de mutirão com a finalidade de controle populacional. Em votação, requerimento dos deputados que aprovam, continua a comissão. Requerimento aprovado. Outro requerimento, requer, nos termos regimentais, que seja realizada a audiência pública para debater, para discutir a decisão judicial pela implementação do funcionamento do plano de carreira do SISEMA, Sistema Estadual de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais. Em votação, requerimento dos deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Outro requerimento, eu peço a assessoria para redigir, mas farei a leitura aqui agora, solicitando a audiência pública para debater a implementação da lei que define a utilização das taxas de recursos minerários pelo SISEMA, a destinação dos 70% da taxa de recursos minerários pelo SISEMA e o cronograma do reembolso dos recursos não repassados até a data de hoje, pelos recursos não repassados, o cronograma de repasse desses recursos para a Secretaria de Meio Ambiente. Em votação, requerimento dos deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Noraldino Júnior. Muito obrigado, deputado Raul Belen, deputado Fernando Pacheco, deputado Raul Belen, Oswaldo Lopes, deputado Gustavo Santana, eu passo a palavra agora ao deputado Gustavo Santana para fazer um pronunciamento sobre o seu requerimento. Bom dia a todos. Noraldino, nosso presidente, Oswaldo, Fernando Pacheco aqui presente, nos honra muito a sua presença aqui na nossa comissão. É esse pedido, Noraldino. A gente sabe do seu trabalho, como você também me acompanha muito, que somos totalmente defensor do meio ambiente, mas um meio ambiente, na minha visão, sustentável. O que está acontecendo é esse pedido que eu pedi da audiência pública, dos órgãos de fiscalização, principalmente na cidade de Pedra Azul e região, está sendo muito abusivo em cima dos produtores rurais. E eu, como produtor rural, não falando por mim, mas conheço a classe, não defendendo essa classe que eu faço parte, o produtor rural são os maiores defensores do meio ambiente. E se isso, vocês podem ter certeza, que eles cuidam das suas nascentes, cuidam das sombras do gado, até por necessidade própria. Mas o que está acontecendo nessa região é uma coisa que a gente não pode deixar passar abatido. Por isso que eu pedi essa audiência pública, para poder saber quais os meios e o porquê e essa tanta atividade, acima do que eles estão fazendo, dos produtores rurais, que querem, sim, um meio ambiente bom e sustentável. Mas não podemos deixar sem dar sustentação para eles, que é uma classe que não é protegida pelo Estado, não é protegida pela União, e se nós temos hoje uma classe econômica boa, deve, sim, ao PIB do agronegócio, da agropecuária. Então, eu estou aqui para defender esse setor produtivo e eu pedi essa audiência justamente para escutar dos órgãos de fiscalização quais são os meios e quais são as condutas e o porquê dessas atitudes que estão acontecendo naquela região. Eu, deputado Gustavo Santana, eu me recordo aqui que esse requerimento feito por Vossa Excelência já foi motivo de debates e de várias conversas realizadas por nós em momentos anteriores. Então, é um momento importante que seja discutido e até debatido com a Secretaria de Estado e Meio Ambiente, para que ela possa se posicionar em relação a esse pleito. Agradeço a Vossa Excelência e quero fazer reconhecimento de público da preocupação de Vossa Excelência com esse tema que, se eu não me engano, remonta a mais de três meses atrás, a nossa primeira conversa. Mas, para a ministra, Vossa Excelência, eu indago aos deputados, se tem alguma matéria a ser discutida nessa reunião, só informo aos deputados que nós estamos requerendo aqui à mesa diretora, ao presidente da casa, que autorize a Assembleia Legislativa, eu tenho, autorizo a presidência da Comissão de Meio Ambiente para que possa encaminhar à OEA o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito em relação ao rompimento da Barraia de Brumadinho, em especial a atuação da Tuvisut, em especial a atuação da Tuvisut nesse processo, para que, não desconfiando e não menosprezando tanto o nosso Ministério Público quanto a nossa Justiça, mas que nós possamos levar a essa corte informações importantíssimas para que essas empresas que atuaram e que tiveram envolvimento direto no rompimento da barragem de Brumadinho, que atuam não só no nosso país, no Brasil, mas em outros países, que a OEA possa ter o entendimento e conhecimento dessa gravidade para que, através das suas atribuições, eles possam usar dos instrumentos necessários para evitar que rompimentos e ocorrências como essa possam ocorrer em outros países. Então, eu solicito aqui, para que, vou mudar o requerimento, e eu peço para que a assessoria que possa fazer esse requerimento, solicitando a autorização, o requerimento, solicitando a autorização da mesa diretora para que a Comissão de Meio Ambiente possa entregar o relatório final da CPI e realizar uma visita técnica à OEA para entregar esse relatório e alertar a OEA e solicitar o apoio da OEA para que, levando todas as informações em relação ao rompimento da barragem de Brumadinho e as irregularidades cometidas, principalmente pela TubiSut, possa servir de instrumento para evitar com que rompimentos e, enfim, crimes como o que foi ocorrido em Brumadinho possam se repetir em outros países. Então, peço que faça esse requerimento, eu peço a apreciação dessa comissão, os deputados que concordam permaneçam. Então, eu passo aqui o deputado Oswaldo, já fiz a leitura, o deputado Oswaldo faz a pergunta. Com a palavra o deputado Noraldino Júnior. Está em votação? Em votação, requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Noraldino Júnior. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. 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 Obrigado.